Olá meus amigos e minhas amigas, a quem chegou agora e não me conhece, chegou agora no canal e não me conhece, meu nome é Alexandre César e esse é o canal AC Marcineiro. O vídeo de hoje não é para mostrar nenhum projeto, até porque eu estou numa correria aqui, não estou tendo muito tempo para fazer algum projetinho aqui, tem alguns encaminhados, mas não estou com muito tempo para finalizar, entendeu? Esse vídeo de hoje é mais para agradecer aos amigos que fizeram uma campanha aí no YouTube para ver se a gente chegava até os mil inscritos para poder voltar a fazer live, a live que a gente fazia todo sábado às 20 horas e com certeza se Deus quiser amanhã, ou eu estou gravando esse vídeo hoje na sexta-feira, com certeza amanhã terá live às 20 horas, se não acontecer algum imprevisto terá live e se acontecer algum imprevisto que ninguém sabe, eu posto algum videozinho antes ou depois explicando por que não ter acontecido a live, entendeu? Mas se Deus quiser amanhã, volta a live de sábado, a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Para quem estiver interessado em participar, né? Eu conto com a presença de todos, né? É bacana a gente trocar ideias, conversar, né? E trocar assuntos, né? Conhecimento um pouco, um pouco com mais de um pouco se torna muito, né? Esse vídeo é mais para agradecer aos novos inscritos que chegaram no canal, que a gente já passou de mil inscritos essa semana, né? Eu acho que atingiu a meta de mil inscritos segunda-feira ou foi terça. Aí eu só estou podendo gravar esse vídeo hoje porque hoje deu uma parada mais o serviço, né? Aí pode dizer que eu estou até com a roupa de trabalho, olha, está aqui o botão para ver se ficava melhor, mas o botão já está saindo, certo? Aí eu vou agradecer a alguns amigos aqui que se eu for falar a todos, aí eu vou passar uns 15 dias falando, gravando um vídeo falando de todos, mas agradeço a todos os inscritos que chegaram no canal imensamente de coração mesmo, agradeço demais e principalmente aos amigos que eu vou falar no nome deles aqui, que foi eles que deram essa ajudinha, esse empurrãozinho, fazendo a propaganda, espalhando com os amigos, compartilhando, né? Para ver se a gente chegava aos mil inscritos para voltar a live, entendeu? Vou falar o nome dos amigos aqui. Primeiramente de todos que começou essa campanha, né? Foi meu amigo Edson Cunha, do canal Marcenaria Maredes. Meu amigo, nós chegamos lá, nos mil inscritos. Vamos ver agora se a gente, se o YouTube não muda as diretrizes de novo, né? E aumenta o limite, né? A quantidade de inscritos para poder continuar fazendo live, né? Beleza? Agradeço demais ao amigo Edson Cunha, de coração. Eu não sei muito não, mas o que a gente puder... Eu estou mais aqui para aprender com o amigo, do que ele aprender comigo, né? Mas, tá valeu. Obrigado mesmo, viu? O segundo cidadão, eu acho que ele é gaúcho. Não me lembro o nome dele. O nome do canal... Não me lembro, eu me lembro assim mais ou menos, mas eu não vou falar porque posso errar o nome dele. O nome do canal dele é CS Gadelha. Ele faz isso, é um artesanato de madeira, que é uma beleza. Valeu mesmo, meu amigo. Pelas dicas aí no WhatsApp. Ele me deu umas dicas no WhatsApp, que eu é... 100%. Nenhum professor dava uma dica daquele jeito. Mas valeu mesmo. Obrigado mesmo pela força aí. Outro cidadão, gente fina, mineiro. Mineiro. Lourival de Souza. O nome do canal dele é Lourival de Souza. Ele faz cada... Tem cada ideia lá que... Olha, você nem imagina. Eu mesmo, toda vez que eu assisto o vídeo dele, eu vejo uma coisa diferente. E me agrada demais. Muito obrigado mesmo, meu amigo Lourival de Souza. É um mineiro daqueles mineiros de qualidade. Não que os outros não sejam de qualidade. Para mim, é uma pessoa de autoestima. Para mim. De autoestima sem tamanho. Certo? Tem um cidadão, eu acho que é de São Paulo. Roger. Roger Big. O nome do canal dele é Roger Big Invenções de Invenções. Se vocês puderem dar uma olhada no canal dele lá, tem bastante coisa legal. Primeira. Primeira. E outra coisa. Já que as pessoas fizeram propaganda, para ver se eu conseguir os meus inscritos, eu quero fazer propaganda para esses que eu estou falando aqui. Se vocês puderem, ou certamente quem já veio do meu, nesse canal, já veio de lá, ou está chegando sem visitar esses canais, eu peço que vocês visitem esses canais, esses canais que eu estou falando aqui, para vocês dar uma ajuda também, né? Compartilhar ajuda, né? Um ajuda o outro, né? Oficina é canal Maredes, Marcenaria Maredes. CS Gadelha, que é um canal mais de artesanato, né? Artesanato é de madeira, né? Meu amigo Lourival de Souza, que é uma marcenaria hobby raiz. Entendeu? Ele faz um negócio, você vê assim o lixo, e ele pega a madeira lá, num monte de madeira velha lá, e faz uma coisa linda, que nem eu ia fazer uma mesinha de centro, com uma tampa de fogão que ficou essa. Show de bola. Meu amigo Roger Big, ele mexe com parte eletrônica de motor, essas coisas. Às vezes faz peça de madeira, de marcenaria, mas é um canal topar, você visitar. Quem puder, visita também esses canais aí. Entendeu? E por último, meu amigo das gambiarras, Fabiano Schneider, que é... Eu acho que ele é carioca, é de uma cidade lá do Rio de Janeiro, e o nome do canal dele é... Tecnologias Improvisadas, certo? Tecnologias Improvisadas. Quem puder visitar o canal do meu amigo, Fabiano Schneider, também eu agradeço demais. Como vocês vieram me visitar, me dão ajuda, eu peço que vocês compartilhem essa ajuda com essas pessoas que eu falei. E com várias aí, entendeu? Que eu não vou falar todos, porque eu só me lembrei desse. No momento, só me lembrei desse. Se eu me lembrar, eu faço outro vídeo, com mais... com mais número de pessoas, certo? Lembrando que esse vídeo, não é um vídeo de divulgação de canal, entendeu? É um vídeo de agradecimento. Eu estou fazendo a divulgação aqui, porque eu já recebi a ajuda deles. Aí eu estou tentando repassar para vocês, para vocês visitarem os canais deles, entendeu? Beleza? Agradeço demais a todos, pela meta cumprida, pela meta atingida, os mil inscritos. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, hoje é sexta, amanhã é sábado, às 20 horas, eu vou fazer tudo para a gente voltar com uma live, certo? Quem puder compareça às 20 horas, 20 horas, que nós do Brasil não estamos em horário de verão, agora o horário é um só, né? Depende, tem alguns estados que tem um fuso horário diferente, certo? Agradeço demais, se vocês gostarem desse vídeo, deixem aquele like, o like positivo ou negativo, vocês é quem manda, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se puderem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, quando se inscrever no canal, para receber as notificações, né? E é isso, eu tenho muito, agradecer demais a todos, e vamos que vamos, mais para frente, se sair algum projeto, beleza? Eu estou com um aqui, que está em andamento, é porque é meio complicado, mas vai sair, beleza? Valeu a todos, e até amanhã, se Deus quiser. e aí, e aí, e aí, e aí,